Você se considera uma pessoa preconceituosa? Pois bem, eu quero te trazer o que a neurociência fala sobre isso. Meu nome é Marco Fabossi, eu sou sócio e diretor da Crescimento e o que eu tenho para falar com você sobre o preconceito e a neurociência é que é impossível não ter esse preconceito, esse viés inconsciente. Ou seja, esse pensamento acontece em 1 barra 20 avos de segundo. Ou seja, ele é mais rápido do que a gente poderia pensar. Agora, como é que isso impacta no mundo corporativo? Você já pensou nisso? Como é que esse viés inconsciente pode impactar o relacionamento das pessoas no dia a dia? Como é que isso pode impactar a liderança no dia a dia, nas organizações? Pois bem, é sobre isso e muito mais que nós vamos conversar na nossa especialização em neurociência para RH aqui na Crescimento. Se você quiser se aprofundar ainda mais em neurociência e seus impactos no dia a dia, clica no link.